Nós sabemos que o Sol emite luz e calor e com isso permite a continuidade da vida por aqui na Terra. Alguns dizem que em 2024 haverá um aumento na intensidade de radiação do Sol e que isso é um risco para a humanidade. Vamos aos fatos. O Sol apresenta uma variação de intensidade de emissão de radiação a cada 11 anos. E segundo os cálculos, seu máximo seria agora em 2025. Mas esse pico vai ser antecipado para 2024. Essas erupções solares são uma quantidade substancial de radiação eletromagnética, que inclui aí raios-x e raios-gama. Não é, como alguns pensam, labaredas de fogo que atingirão a Terra aumentando o calor. Na verdade, são partículas elétricas que podem danificar os componentes eletrônicos dos satélites. Veja-se aí a interferência direta nos sistemas digitais, como a internet. E podem desencadear extensos apagões elétricos. Pode levar a mudanças no clima, por exemplo. Marchas solares podem diminuir a luz solar que atinge a Terra, eventualmente causando até um resfriamento global mais temporário. Por outro lado, as erupções solares perturbam a camada de ozônio, aumentando a radiação ultravioleta que chega à Terra. Essa sim, potencialmente perigosa, e que pode causar queimaduras e até câncer de pele. Dessa forma, não custa nada se preparar para períodos de apagões, queda de sinal da internet, usar protetor solar regularmente, e, principalmente, escolher bem seus candidatos. Principalmente os candidatos, para não verem a dor do aumento de temperatura na cor ruim que são. Entendeu, não é?